E aí pessoal, bem-vindos ao TV 80. Eu sou o Hiro e hoje é dia de Conhecendo a Letra e nós vamos relembrar da música Tentação da cantora Eliana. Se você é fã da Eliana, com certeza você conhece essa música. E não é a primeira vez que eu vou falar dela aqui no canal, não. Já falei algumas vezes dela, que essa música, ela tá num álbum infantil e ela tem a letra ali um pouquinho saliente, né? A letra um pouquinho sensual para o público da Eliana na época. E olha que quando eu falei isso em um vídeo antigo, algumas pessoas, umas duas ou três pessoas, discordaram. Diz que era coisa da minha mente, que não via nada de mal na letra dessa música. Só que eu vou provar pra vocês hoje que essa música, ela tem uma letra, assim, bem sexual. sexual, trata assim, é uma letra sensual, na verdade. Não chega a ser tão sexualizada, mesmo narrando uma história que envolve sexo, mas não é tão sexualizada assim, né? Mas é uma letra sensual diferente da proposta do LP que foi lançado na época. Essa música saiu no LP da Eliana de 1994, que eu já fiz análise no canal. Vou até deixar o link dele aqui na descrição pra você assistir após esse vídeo. e você vai ver que o LP é bem infantil mesmo. Essa é a única música do LP que não é infantil, ou seja, ela distoa da proposta do LP. Apesar de ser a música, apesar de ser a minha música favorita desse LP, né? E a música, né, foi composta pelo Augusto César e pelo Paulo César Valle. E a letra, ela é sensual, viu? É uma letra quase sexual. Vamos ler aqui cada uma das estrofes e eu vou provar pra vocês. Olha só. Diz bem assim a primeira estrofe, ó. Toda vez que você chega perto, eu não sei me controlar. Quando a gente fica se olhando, eu já sei no que vai dar. Esse teu jeitinho meigo é sempre uma grande tentação. É inútil resistir. Acabo me entregando em suas mãos. Então, logo aqui, ela já entrega o ouro na primeira estrofe, né? A letra fala de uma mulher que encontrou o cara que ela gosta, né? E toda vez que eles estão se olhando, que eles se encontram, ela já não consegue, como é que eu diria assim, aguentar, né? Ela não consegue resistir aos encantos dele, né? Quando ela fala assim que ela olha que ele tem um jeitinho meigo, que é uma tentação esse jeito pra ela. Então, ela diz aqui que é inútil resistir, que ela acaba se entregando em suas mãos. Então, aqui, pessoal, logo na primeira estrofe, tá claro. Quando ela fala se entregando em suas mãos, é óbvio que ela tá falando que os dois foram pra cama consumar o ato, né? É muita inocência você não entender essa última parte aqui da estrofe que diz. Acabo me entregando em suas mãos. Então, assim, mostra de uma mulher... A personagem é uma mulher que encontra o cara que ela gosta, né? Que possivelmente eles têm um relacionamento ali. E ela, quando encontra ele, já pensa naquilo. Já vai direto pra cama junto com ele. Mas a segunda estrofe vai nos trazer uma revelação um pouco assim... Que vai te chocar. E você vai escutar essa música agora de outro modo. Olha só o que ela diz aqui na próxima estrofe. Amor, por que é que você não me dá seu coração? Quem já tem na realidade o sonho não precisa de ilusão. Amor, tenho medo disso tudo um dia se acabar. Nem por um segundo eu quero alguém no meu lugar. Ou seja, pessoal, aqui essa próxima estrofe acontece após o ato sexual lá da primeira estrofe, né? Que ela falou que se entregou nas mãos dele. Então, assim, possivelmente depois que o cara conseguiu o que queria ali com ela, né? Ah, parou de dar atenção. Então ela já diz aqui, ó. Amor, por que é que você não me dá seu coração? Ou seja, ela sabe que esse cara não gosta tanto dela, assim. Ela tem essa consciência, né? Então ela, quando ela diz que quem já tem na realidade um sonho não precisa de ilusão. Pra ela, ela vive um sonho. Ela quer que esse relacionamento pra ele também seja um sonho. Mas é óbvio que pra ele não é, né? E ela tem esse medo de ele abandonar ela. Ou seja, é uma mulher dependente ali de um relacionamento com o cara. Que possivelmente só tá com ela ali, ficando com ela. Não tá levando ela a sério. E o negócio ainda vai piorar mais pra essa personagem. A terceira estrofe diz bem assim, ó. Quando a poesia acaba, fica rima sem valor. Será que você não vê que está perdendo um grande amor? O meu coração não pode aceitar você assim. Eu te amo e quero ter você todinho só pra mim. Então aqui, ó, a revelação vem aqui, pessoal. O cara é casado. Essa personagem tá ficando com o cara casado. Você deve tá pensando, meu Deus, onde é que diz isso na música que eu não percebi? Não tá de forma explícita, mas tá na interpretação. Quando ela fala aqui, né, que a poesia acaba, fica rima sem valor. Quer dizer que após ali, né, a relação deles, né, ele acaba meio que deixando ela de lado. Já conseguiu o interesse dele. E o que mostra aqui, né, que o coração dela, ela tá dizendo que o coração dela não aceita. Não tá mais aceitando essa situação. E que ela ama ele, que ela quer ele todinho pra ela. Então, assim, dá-se a entender que o cara é casado nessa última estrofe que ela diz assim, ó. Quero ter você todinho só pra mim. Ou seja, o cara não é todo dela. Ela quer que ele seja todo dela, mas ele não. Então, possivelmente, tem uma grande chance que acima de 70% dessa personagem tá tendo um encontro com o cara casado e sabe que ele é casado. Porque quando ela diz, quero ter você todinho só pra mim, é que ela sabe que ele não é todinho dela. Então, é óbvio, né, que até agora você percebeu que o cara não ama ela. O cara, né, o personagem que dorme aqui, né, com a personagem mulher da música, não ama ela. Ele não ama ela. Só tá com ela por diversão. E ela, coitada, já é apaixonada por ele, né. Se entrega pra ele toda vez que encontra. E quando ela diz que quer ele todinho pra ela, é bem possível que ela saiba que ele não é todinho dela, que ele tem outro relacionamento. Claro que, como eu falei, não tá de forma explícita. Tá mais na questão da interpretação. Quando eu li essa parte aqui, né, de todinho, dá-se a entender que ela sabe que é o que esse cara tem uma mulher. E ela é a segunda ali. E agora, a última estrofe da música. Diz bem assim, ó, toda vez que você fica perto, eu já sei que quer me amar. Mas na hora que você está longe, eu não sei no que vai dar. É mentira se dizer que o coração não sente o que não vê. É difícil não pensar. E quem não consegue se... Não, em quem não... Vou reler só esse finalzinho pra rimar. É difícil não pensar em quem não consegue se esquecer. Coitada, essa pobre, ela é dependente, né. Ela fala aqui, já vai dizendo, né, que toda vez que ela fica perto, já sei que quer me amar. Ô, meu Deus. Olha só pra coitada. Ela mesmo tá sabendo que ele só procura ela quando ele quer vucu-vucu. Quando ela fala assim, ó, quer me amar, não é no sentido de amor, não. É no sentido sexual. Essa pobre aqui tá precisando de um tratamento, viu? Partir pra outro relacionamento. Essa aqui é a... Aqui, essa pobre aqui é quase aquela personagem daquela música de forró que fez sucesso... Que fez sucesso alguns anos atrás. Amor de rapariga não vinga não. Não tem sentimento, não tem coração. E a coitada namora com o cara, fica com o cara ali que sabe que é casado, que não vai querer ela. E possivelmente essa relação nunca vai pra frente. É disso e vai ser bem difícil mesmo, viu? Rapariga eu sou. Se ele me procurou. O que é que eu posso fazer? Aí ela fala aqui, ainda por cima, no final, né, que é difícil não pensar nele. A coitada é tão iludida, tão apaixonada, que passa o dia pensando nele, os dias que ela fica longe dele, né? Porque, como eu falei, se realmente a teoria for correta e for de um cara casado, ele só encontra ela de vez em quando, né? A maioria, a maior parte do tempo ele passa com a família. E essa pobre é iludida, tá precisando ter amor próprio com tanto cara solteiro aí precisando de uma mulher. Ela tá atrás de uma pessoa que já é comprometida. Coitada dela. Essa pobre aqui vai viver isso pelo resto da vida. Porque o cara sabe, né? O cara é esperto, sabe que ela é apaixonada por ele. Sabe que ele vai conseguir enrolar ela ali por muito, muito tempo, se brincar a vida toda. E ele ali procura ela só na hora do bem bom. Na hora que ele tá querendo prazer. E ela, como não resiste, acaba fornecendo esse prazer. Então o cara nunca vai levar ela a sério, viu? Então assim, é uma música que fala de uma mulher que tá com um cara casado, que sabe que é casado e que se acostumou com essa relação e bem possível não vai sair disso. Então como vocês podem ver, a interpretação da música realmente é a música de estôa do álbum da Eliana, né? É uma música realmente diferente da proposta do álbum. E você, gostou da análise da letra dessa música? Algo te surpreendeu na letra? Você nunca tinha visto era por esse lado? Deixe aqui nos comentários se você concorda com a minha interpretação ou discorda. Você não é obrigado a concordar com a minha interpretação, não. Afinal, cada um pode ler e interpretar de um modo. Então deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho